Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e para comemorar a data vai ser lançado o projeto de revitalização do Rio Araguaia. O presidente Jair Bolsonaro participa. Vamos então até a cidade de Aragarças, em Goiás, conversar com a nossa repórter Daniele Popov. Olá Daniele, muito bom dia para você. Oi Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui às margens do Rio Aragarças. Fica bem aqui à minha direita para acompanhar, como você disse, um projeto de recuperação de áreas degradadas do Rio chamado Juntos pelo Araguaia. Quem vem para esse lançamento é o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom, por esse projeto serão recuperadas florestas de preservação de áreas permanentes e também cabeceiras de afluentes do Rio Araguaia. E esse dia foi escolhido hoje, dia 5, porque é o dia mundial do meio ambiente. O Rio Araguaia, ele nasce no estado de Goiás, passa por Mato Grosso, Tocantins e também pelo Pará. É o segundo rio mais importante da bacia hidrográfica araguaia. Tocantins tem mais de 2 mil quilômetros de extensão, Carla. E para quem é da região centro-oeste, o Araguaia é bastante conhecido pelas suas praias e também por ter a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal. Carla, a gente volta com você. Obrigada, Daniela. E bom trabalho aí para você.